Hoje eu vim fazer a continuação daquele último vídeo, que é do React do Otávio Lousenta, acho que vocês gostaram muito, então vou trazer a parte 2 daquele vídeo, então bora lá, então bora lá, então... Peraí, tô arrumando aqui com 2 cartinhas levadas a ouvir o meu bolso, eu só vou tirar por enquanto. Então bora lá galera! Galera, eu voltei aqui, então bora lá, só deixa eu pegar aqui o celular, o celular, o celular, o celular, então agora bora, não vem. Galera, vamos continuar a parte 2, então bora lá galera, mais 5 assim ó, você faz 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, pronto galera, foi, aí você vai fechar né, fecha, 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 fe Deixa eu ver... Agora vou pular o resto, né? Eu cheguei aqui! Um, dois, três, quatro, cinco... Espera aí, galera! Galera, ó... Eu quebrei a minha porta, né? Eu não abri ela não, eu quebrei! Você coloca... Um, dois, três, quatro, cinco... Eu tô sonhando um pouco aqui, ó... Pronto! E... E aqui de largura... É assim! Tem que ficar assim, ó! Então a gente... A gente vai fechar aqui, ó! Vamos lá, vamos quebramos, galerinha, galerinha, galerinha... Vamos lá, galera! Se inscreve no canal! Ativa as notificações! Deixa seu like! Aqui, ó! Vamos fechar aqui, ó! E não é pra colocar aqui dentro! É pra colocar fora! Galera, eu vou ter que fazer... Outra parte três! Infelizmente, galera! Que todos os vídeos estão ficando muito longos! Então, até o próximo! Beijo, galera! E... Valeu! Valeu! Beijo! Tchau! Fui! Tchau! 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 Nananananapu, nanananapu.